Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo André Sastre e estou aqui para poder falar com vocês sobre atividade física, sobre exercício físico e o tema de hoje nós vamos falar sobre pilates clássico ou pilates solo, ok? Todos sabemos que praticar pilates solo ou em aparelhos traz inúmeros benefícios como consciência corporal, melhora a postura, melhora a respiração, tonificação dos músculos, ganho de flexibilidade, alongamento do corpo e melhora o equilíbrio e com certeza a coordenação motora. Há muita dúvida entre os praticantes e até entre aqueles que querem começar o método sobre a diferença entre o pilates solo, conhecido como match pilates ou clássico dizendo, né? Ou pilates com ajuda de aparelhos, que é chamado pilates studio. Aproveitando, sou formado em pilates clássico, que eu trabalho com pilates solo também, além de ser profissional da educação física, então estou aqui para poder trazer um pouquinho para vocês. Os princípios do pilates são concentração, controle, precisão e respiração. E o pilates solo é caracterizado pelo uso de bolas, bandas elásticas, rolinhos de espuma, então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o movimento de pilates solo, certinho? Então vem comigo para vocês estarem treinando, pega lá uma meia, tá certo? Mais velhinha que está em casa, arruma um espacinho aí na sala ou no lugar, no seu quarto, lugar que você se sinta à vontade, um lugar meio aberto e a gente vai fazer esse exercício no chão, ok? Coloca um tapetinho aí e vem comigo, vamos praticar! Vamos lá então pessoal, já estou aqui preparado para começar o nosso exercício de pilates solo. ou melhor dizendo, nós vamos fazer um alongamento na base de flexibilidade. Então nosso primeiro exercício, a gente vai juntar os pés, tá? Unindo o solo dos pés, segura lá na ponta dos dedos, se você não conseguir alcançar o seu pé, você pode colocar a mão lá no tornozelo ou próximo do joelho. Importante que esse exercício você faça com a postura reta, cabeça encaixada no pescoço, ok? Segurou e a gente vai fazer a movimentação fazendo a abertura dos joelhos, só balançando a movimentação das pernas para aquecimento das virilhas. E olha só, esse exercício é conhecido como borboleta. As crianças com certeza conhecem esse exercício. Então a gente vai aquecer a região do quadril e da virilha. Só mais um pouquinho, isso, continua aquecendo. Isso, muito bem. Mantém a postura reta e o abdômen contraído. Joinha? Isso, muito bem. Legal, joinha. Pessoal, aproveitando para explicar melhor para vocês, o Pilates existe um método que ele é muito conhecido, chamado respiração. Essa respiração a gente vai trabalhar o tempo todo respirando. Aí vocês vão falar assim para mim, poxa, o que o professor André está falando? A gente respira o tempo todo. Mas é diferente, a gente vai ter uma respiração consciente. Então existe vários tipos de respiração. Inspirando com o nariz, soltando pelo nariz, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, inspirando pela boca, soltando pelo nariz, inspirando pela boca, soltando pela boca. Então a gente vai fazer um trabalho único hoje, tá joia? Vários exercícios de inspiração é para uma finalidade. Hoje nós vamos inspirar, ou seja, puxar o ar pelo nariz, e inspirar, ou seja, soltar o ar pela boca. Então o trabalho todo ele vai ser feito com o nariz e pela boca. E essa movimentação que vocês vão fazer, de respiração, ele pode ser feito com barulho. Inspira e solta o ar pela boca, fluidamente, ok? Sem muita pressa. Então para o nosso primeiro exercício, a gente vai flexionar uma perna à frente e a outra a gente vai afastar a lateral, ok? É importante que esse exercício, a gente mantém o joelho, que a perna está estendida, para cima, ok? Com a ponta do pé voltado para cima também. A perna que está na frente, a gente vai fazer um ângulo de flexão, trazendo o calcanhar próximo do corpo. Se caso acontecer de você tiver dificuldade com essa flexão da perna, pode deixá-la mais aberta. Não tem problema, faz no seu limite. Joinha? Então trouxe lá, importante que os isquios fiquem divididos. Que é o isquios? O quadril, aqueles dois ossinhos que tem no bumbum, tá joia? E a gente vai trazer esse braço lateral por cima da cabeça e o outro braço a gente vai deslizar até o pé e voltar, ok? Então a gente vai inspirar, solta o ar, inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, inspira. Solta o ar, solta o ar, inspira, desliza sobre a perna, solta o ar, inspira, isso. Solta o ar, continua, postura reta. Inspira, solta o ar, vem para o último. Inspira e solta o ar. Mesma coisa, a gente vai trocar a perna agora. Lembrando, a perna lateral, nós vamos manter o joelho para cima, a ponta do pé para cima, a flexão da perna voltada com o calcanhar para o seu corpo, mão lateral e foi. Inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, vem comigo. Inspira, solta o ar, vamos lá. Inspira com o nariz, solta o ar pela boca contra o abdômen. Inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, continua, vamos lá. Inspira, solta o ar, isso. Inspira, solta o ar, mais dois. Isso, vamos lá, só mais uma vez. E foi, e voltou. Joinha? Legal! Próximo exercício, a gente vai fazer afastamento lateral das duas pernas. Agora, a gente vai movimentar com os tornozelos, ou seja, os pés. Então, a gente vai trazer a pontinha dos pés para cima, trazendo aqui os dedos para a direção da canela. E a gente vai voltar os dedinhos lá para baixo. É importante que esse exercício, vocês estejam sentados em cima do seu isquio, mantendo o joelho para cima, tá? O bumbum inteiro, com a postura reta. Se você não tiver esse controle de equilíbrio para sentar, pode apoiar ou no sofá, numa cadeira, numa parede, para manter a postura reta, ok? E você também pode apoiar segurando aqui atrás os joelhos. Tá agindo? Certinho? Então, vamos lá. E vai fazer a pontinha do pé e vai fazer essa dorsoflexão. Isso, vai fazer a pontinha lá embaixo e vai trazendo o flex. Então, a gente faz a pontinha e puxa no flex. Faz a pontinha e flexiona os pés. Faz a pontinha, flexiona os pés. Faz a pontinha e flexiona. Isso. Faz o dorso e a flexão. Vamos lá e continua. Lembrem, para manter o abdômen contraído e fazendo essa movimentação, indo e voltando. Joinha? Lembrem que quando a gente vai fazer a flexão, olha, puxa tentando tirar o calcanhar do chão. E vai fazendo a pontinha, forçando. Isso. Só mais dois. Isso. Só mais um. Joinha. Muito bem. Próximo exercício. A gente vai estar flexionando uma perna à frente e a outra a gente vai flexionar atrás, nesse sentido. Olha só. Essa movimentação, tem pessoas que acabam sentindo um pouco desconforto. Então, essa perna pode deixar um pouquinho mais aberta ou até mesmo deixando ela estendida. Tá joia? Se você conseguir flexionar, ótimo. Então, a gente vai estar mantendo o bumbum, com as duas partes do bumbum no chão, com os dois iscos, com o quadril encaixado no chão. Com a perna flexionada na frente, com o calcanhar apoiado para o corpo. E atrás, flexionada atrás, com o calcanhar apoiado no glúteo. Tá? Lá no bumbum. O exercício vai ser, nós vamos flexionar o quadril, descendo até o chão e voltando. Então, inicia com os braços acima. Vai flexionar descendo até o chão e volta até em cima. De novo. Flexiona até o chão e volta até em cima. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Inspira para descer. Solta o ar para subir Inspira para descer Solta o ar para subir Inspira para descer Solta o ar para subir Inspira para descer Solta o ar para subir Contrai esse abdômen Inspira para descer Solta o ar para subir A última Inspira para descer E solta o ar para subir Vamos lá para a próxima perna Então é só alternar Então flexiona uma perna atrás E a outra na frente Lembrando, a perna da frente Calcanhar apontada para o corpo E a perna de trás O calcanhar apontado para o glúteo Para o bumbum E vamos fazer o mesmo exercício Sobe os braços acima Do lado da orelha e vai descer Inspira para descer Solta o ar para subir Vamos lá? Isso, desceu Lembrando que quando a gente sobe Mantenha a postura reta Mantenha a cervical Retinha Isso, controlando Todo o movimento motor Sem pressa Mais uma vez, desceu E vai subir Continua e desce Até o chão E sobe Muito bem Descendo até o chão E sobe Vai no seu limite Descendo até o chão E sobe Vamos lá para a última Descendo até o chão E subiu Joinha Muito bem Vamos lá para o próximo exercício O próximo exercício A gente vai estar fazendo Olha só Deitado Com as costas no chão Apoiando a lombar E o trapézio As escápulas Então eu vou manter Minhas pernas paralelas E vou deitar até o chão Isso A movimentação vai partir Subindo os braços Até em cima Então eu vou tirar Os meus ombros As minhas costas E a escápula A escápula pessoal Ela é aquelasinha Aquela parte das costas Que a gente tem aqui atrás Que é a finalização dos braços Então a gente vai tirar Como se estivesse Saindo do chão Ok? Vamos lá então Afastou Abdômen contraído Neste momento A gente vai fazer o seguinte Nós iremos Colar o nosso umbigo Lá nas costas Opa! Já ouviu esse termo? Colar o umbigo nas costas Então a gente vai contrair o abdômen Para manter bem coladinho Lá no chão E a gente vai manter os braços acima Isso Relaxa os ombros E vamos subir Elevando os braços até em cima Ok? E voltando Encaixando as escápulas no chão Vamos lá? E foi Inspira Solta o ar Inspira subindo 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 Tirando as escápulas Solta o ar Importante Contrair esse abdômen E mantendo o umbigo lá nas costas Subiu Desceu Vamos lá Continua Subiu Desceu A cabeça voltada para cima Olhando lá para o teto Subiu Desceu Vamos lá Subiu Desceu Só mais três Subiu Desceu Só mais dois Vamos lá Subiu Desceu Só mais um Subiu E desceu Joinha Aproveitando que nós já estamos aqui no chão Nós vamos manter as pernas ainda lá apoiado no chão Os pés A sola do pé apoiado no chão Com a abertura dos joelhos Similares ao quadril Um pouquinho só mais aberto Vamos colocar as mãos apoiadas no chão E nós iremos subir o quadril Isso mesmo Então a gente vai contrair o abdômen E na hora de tirar o bumbum do chão A gente vai contrair o glúteo também Então a gente vai subir Contraindo o abdômen E contraindo o glúteo Então eu vou fazer uma força Isso da musculatura do glúteo para dentro E do abdômen também para dentro E a gente faz uma prancha Uma compensação muscular Quando voltar Eu solto o ar devagar E vou descendo devagar as minhas costas Até encaixar o meu quadril É importante que esse exercício Quando vocês fizerem Vocês vão subir inspirando Contrair o abdômen Contrair o glúteo E quando descer Devagarzinho Lá da minha coluna Eu vou descendo Vértebra por vértebra Devagarzinho Até descansar o glúteo Até descansar o meu quadril Joinha Vamos lá Palmas na mão Inspirou Subiu Solta o ar e desce devagar Inspirou Inspirou Solta o ar e desce devagar Solta o ar e desce devagar Subiu Contrair o abdômen Contrair o glúteo Solta o ar e desce devagar Muito bem Subiu Até o alto Contrair o abdômen Glúteo Desce devagar Mais uma vez Subiu Contrair o abdômen Glúteo E desce devagar Agora vamos para a última Subiu Isso Inspirando Solta o ar pela boca Devagar E desce Certinho pessoal? Muito bem Para finalizarmos o exercício de hoje A gente vai fazer um exercício Para o danada Dor de ciático Com certeza vocês Sempre procuravam Com exercício Um alongamento Para melhorar Esse incômodo Que a gente acaba tendo Ou também Uma dor aguda Lombar Que você tenha Então a gente vai Manter a flexão Das pernas Deitou no chão Vamos lá Colocar as costas Inteiras no chão E a gente vai Flexionar uma perna Sobre a outra Ok? Então a gente Flexionou E a outra no chão Esse exercício A gente só vai tirar o pé Que está lá de apoio Então a gente vai tirar esse pé Trazendo Tirando o bumbum do chão E voltando Ok? Simples assim Porém concentração E respiração Força Muita força Abdominal Inspira Solta o ar 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 A última Inspira Solta o ar Muito bem Inverte a perna trocou, isso, mesma coisa o exercício inspira, solta o ar pode apoiar a mão no chão para ajudar a subir o quadril inspira, solta o ar contrai o abdômen, muita força abdominal solta o ar devagar inspira, solta o ar mais uma vez, inspira solta o ar joinha, muito bom pessoal é isso aí, então hoje nós fizemos os exercícios de pilates solo trabalhando todas as movimentações tanto da flexibilidade, concentração e respiração certinho? espero que vocês tenham gostado e lógico, para funcionar e nós conseguimos continuar com esse quadro para vocês compartilhem aproveita que está aí no facebook, no youtube compartilhem para poder chegar a mais pessoas e usufruir desses exercícios práticos aí direto na sua telinha na internet certinho? quero agradecer de coração muito obrigado por vocês estarem aqui esse é o quadro mexa-se com André Sastre e não se esqueçam venha me seguir no canal arroba André Sastre pelo youtube e também pelo facebook um beijo fiquem com Deus tchau, tchau você assistiu? mexa-se com André Sastre oferecimento restaurante Greenville iscrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.